Paraíba. O encaminhamento que a sociedade brasileira dará ao problema do crime e da violência será com toda certeza um dos fatores mais críticos e mais relevantes na construção do Brasil que queremos no futuro. Infelizmente, a situação da qual se parte é muito sombria. Inicialmente, é preciso questionar se a violência não teria chegado a tal ponto, senador Paim, em que se banalizou entre nós. As estatísticas já não fazem mais a sensibilidade do ser humano que antes se estarecia com os números da criminalidade crescente. Os diversos crimes contra a vida representaram nos últimos anos a maior causa de mortalidade de origem externa, segundo os registros do governo DataSuis. Uma causa mais impactante até mesmo que os acidentes de transporte. Por isso, o país ocupa um vergonhoso quarto lugar entre todos os países no mundo total, no número total de homicídios e uma espantosa primeira colocação na estatística de mortes por arma de fogo. Paradoxalmente, os níveis de repressão não são insignificantes como muitos pensam. E a população carcerária nacional somente é superada hoje, em termos absolutos, pela população carcerária dos Estados Unidos e da China. Entretanto, as causas da violência são por demais coincidas, destacando-se entre elas o brutal distanciamento de renda entre as classes que ocupam os polos opostos da pirâmide social, fenômeno que faz o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade não se manifesta somente na distância entre os respectivos níveis de riqueza, mas principalmente em oportunidades desiguais de melhoras, perspectivas radicalmente opostas de realização pessoal, familiar e profissional no futuro. Do ponto de vista da psicologia do crime, falta, sobretudo, no caso brasileiro, a sensação de punibilidade. Ou seja, a percepção social de que, havendo crime, o criminoso será provavelmente identificado e terá seu mau comportamento punido na medida proporcional à gravidade do ato cometido. Essa é, em todo o mundo, a base psicológica da força social da lei. No Brasil, contudo, a sensação de impunidade é predominante, contribuindo fortemente para que as amarras de contenção legal operem de forma pouco efetiva no desistir. O sistema de justiça, por seu turno, é perverso, uma vez que claramente pune o crime do pobre, ou seja, do socialmente excluído, com muito mais frequência e eficiência que pune o crime do rico, passando uma clara mensagem de que a culpabilidade é, no fundo, um problema de status social. Vejam, senhoras e senhores,